Seja muito bem-vindo, aqui é o Ziro Guarani e na videoaula de hoje eu vou estar explicando a vocês como você saber se você está sendo vítima de um espião, ou seja, se existe alguém tendo acesso ao seu computador e está vendo em tempo real tudo que você está fazendo no seu PC. Inclusive, se existir um código malicioso, um Trojan, um cavalo de Trojan ou um software espião, ele pode ter acesso não somente para o que você está fazendo, como também pode ter instalado um Keyload, onde ele vai estar coletando todas as informações digitadas no seu computador lá no browser, no seu navegador e, com isso, pegando as suas informações que são preenchidas nos formulários. É onde o hacker, eles acabam hackeando a sua conta do Facebook, do YouTube e e assim por diante. Quando o hacker tem acesso ao seu computador, ele já está infiltrado no seu sistema, ele tem acesso total ao seu computador, e, por exemplo, a sua webcam, ele pode, inclusive, abrir a sua webcam e visualizar também você em tempo real. Bom, e para isso, né, hoje falando sobre segurança, né, eu vou explicar a vocês como você está verificando de uma forma bem simples, né, e está desabilitando soft, ou algum programa suspeito, né, E eu vou estar explicando a vocês como está analisando, verificando esse soft, e se você suspeitar, você vai estar desabilitando esse programa ou esse código malicioso. Só para lembrar, pessoal, que essa videoaula serve tanto para o Windows 8, assim como para o Windows 7, e algumas demais versões também. Vamos clicar aqui em iniciar, procurar executar, e vamos digitar rede edit, e vamos dar ok, e vamos navegar até a seguinte opção, Vamos clicar aqui para expandir, vamos em software, Microsoft, com digitar letra M, para facilitar, Windows, com digitar letra W, para facilitar, Codes, versão, vamos expandir, e vamos até a pasta home, ok, bom, aqui nós temos o CCLEAR, e temos o TORRENT, ou seja, esses softs aqui, não tem risco algum, Então, você não precisa estar se preocupando, então vamos retornar aqui, e vamos visualizar, aqui na, essa opção aqui, vamos clicar para expandir, Aqui nessa opção, OK, local, aqui o machine, software, novamente, Microsoft, vamos digitar letra M, para facilitar, Microsoft, Microsoft, W, para achar a pasta WINDOWS, E a pasta ROM, e aqui ó, nós estamos aqui ó, iniciando com o sistema, porque, porque que eu tô apresentando a vocês essas opções aqui, Do regidite, porque todo o cavalo de Troia, ou, é, programa espião, é, a maior, a maioria deles, eles tendem a se infiltrar, na inicialização do sistema, né, É, ou seja, toda, mesmo que você desligue o computador, ele continua tendo acesso ao seu sistema, assim que você ligar novamente, Por isso que ele se aloja aqui, nesse registro, né, do sistema, então, se você observar aqui ó, temos aqui o ADO, Temos AVAST, que eu recomendo que deixe aqui, não mexa, tá, é, que ele sempre, quando inicia, o AVAST, automaticamente é carregado, E temos aqui o, o Start Menu, Classic Start Menu, que é esse menu aqui, que eu coloquei para o WINDOWS 8.1, Já que o WINDOWS 8.1, pelo menos a minha versão, eu não tenho aqui, e tem o Google Monitor, é, que é um software seguro, E esses daqui ó, já é um software que eu desconheço, então eu vou, se você achar que ele é seguro aí, você mantém ele, eu vou excluir, tá, Bom pessoal, se você tiver dúvida em respeito a entrada de algum registro aqui, nessa opções aqui, você clica aqui, renomeia, copia, E, colhe lá na, abre o navegador, de sua preferência, eu vou abrir aqui o Google Chrome, e na barra de busca do Google, Baixa você digitar, e pesquisar informações a respeito dessa entrada aí, você vai saber se é um vírus, se não é, se é um arquivo de sistema, Se é seguro, se não é, eu aconselho você a estar fazendo isso, Bom, como eu desconheço aqui, essas entradas, É, e pra, eu tenho certeza que isso aqui não vai, causar nenhum efeito no meu sistema, eu vou, simplesmente, excluir, Essas entradas, e essa daqui é a atualização do Java, se você quiser manter, você deixa aí, tá, bom, eu vou fechar aqui, Existe uma outra maneira, também, de você estar, verificando, se existe, né, algum esperma, Então, vamos clicar aqui em iniciar, e executar, tá, e vamos digitar, ms.conf, Bom, vai aparecer aqui, ó, Você vai navegar até a aba, em inicialização de programas, abrir tarefas, e aqui, ó, vai ter programas que estão sendo carregados, Quando o Windows é iniciado, como tinha dito o Google, eu deixei desabilitado, porque, é, Alguns programas acabam deixando o seu sistema lento, então, eu deixo desabilitado, alguns que eu vou, E não há necessidade de estar, carregando com o sistema, bom, esse aqui tem que, está, está sendo carregado com o sistema, Que é esse menu aqui em iniciar, é o Avast, pra manter meu computador mais seguro, E o Torrent, se você quiser desabilitar, você pode desabilitar, sendo que, toda vez que você for, Baixar um arquivo pelo Torrent, você vai ter que dar dois cliques, para iniciar download, porque ele não vai iniciar automaticamente, Eu deixo o CCLI desabilitado, porque não há necessidade, que carregue junto com o sistema, O Java, eu posso deixar habilitado, pra estar atualizando automaticamente, que é o programa, Esse daqui, é o programa OpenOffice, eu deixo desabilitado também, bom, é, Outra forma, que você pode estar visualizando, né, é, também, se existe algum software, código malicioso, É, dentro do seu sistema, é você estar aqui em processos, né, você está verificando aqui, ó, O que está sendo, o que está mais consumindo aqui, de CPU, de memória e do seu disco, Bom, eu tenho aqui o Fantasia, né, que eu estou utilizando agora, em tempo real, ok, É um software seguro, pra edição de vídeo, enfim, então você passa a observar também aqui, na, na aba processo, Se existe algum, algum processo rodando, que você desconheça, entendeu? Temos aqui abaixo, né, o Torrent, é, consumindo, é, variando, né, o consumo ao processador, de 1,7, Aí, depois cai, depois sobe novamente, temos o Avash, é, esse daqui é utilizado por banco, que é seguro, Utilizado por, uma boa parte de alguns bancos, que eu não vou citar o nome, é, temos aqui, é, Com todos esses processos, que é o Spyboot, é um, um software muito bom, de segurança, Que você pode estar baixando aí, pra proteger o seu sistema, é, É, gerenciamento de janelas, né, 18,8%, processador, que está consumindo, variando, e, enfim, Se você suspeitar, pessoal, clica aqui em abrir o local do arquivo, e se você, é, finaliza o processo, Abre o local do arquivo, exclui, tá, para que ele não retorne, novamente, Aqui em detalhes, você também pode estar finalizando, o processo, sabe aqui, ó, É, praticamente, a mesma, parecido com a água de processo, em detalhes de 1, fala a descrição do, Do, do programa, que está sendo rodado, em tempo real, aqui, tudo que está sendo rodado, O meu sistema está aqui, ó, esse daqui, a rmsdc.exe, é, na descrição, ele fala que é o Adobe, é um programa do Adobe, É um programa do Adobe, e upgrade, né, do Adobe, e temos esse aqui, Audio, é, dg.exe.exe.exe.exe, que fala que é um isolamento de gráfico do dispositivo de áudio Windows, E aqui temos o Avast, que é o software Avast, que é o antivírus, e aí você vai verificando, Você pode pedir serviço, tendo dúvida, clica, né, ou, tendo alguma dúvida, Sobre essa, esse registro, aqui, esse serviço, que está sendo rodado aqui, é, Vendo na descrição, você suspeita, né, recomendo que você digite lá no Google, na, na, na barra de busca, Para estar verificando que tipo de processo é esse, suspeitando, finaliza e exclua ele, tá, Temos esse aqui, ele faz parte do banco, Ford, né, aí tem um detalhe, soft, segura, Bom pessoal, espero ter ajudado a todos vocês, se você gostou desse vídeo, Deixe aí aquele like, se for possível, compartilhe, nas redes sociais, Porque, fazendo assim, você ajuda bastante o crescimento do meu canal, E, também, que outras pessoas tenham acesso a essas informações de segurança, ok? Então, forte abraço, espero ter ajudado, e até a próxima videoaula. E aí